Música Nós vamos ter um papo de meninas agora com a minha amiga, a doutora Fabiana. Fabiana Paula Valera, ela é cirurgiã plástica. Ela tem essa cara de menina, gente, mas olha, o negócio é power. Pro lado dela, lá o negócio é power. Ela fica operando o dia inteiro, pera, 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 o dia inteiro. Muitas mulheres já passaram pelas mãos da doutora Fabiana e hoje nós vamos falar um pouco, ou um pouco muito, sobre cirurgia plástica. Amém, gente? Eu queria chamar aqui agora ao palco a doutora Fabiana Paula Valera. As pastoras, vamos subindo por aqui. Meninas, vamos conduzindo. As pastoras, Helena Tanuri. Adriana Félix. Pastora Naira, por favor, vem aqui ao púlpito. Só tem princesa na casa. Deixa eu ver, uma, duas, uma, duas, três, quatro, cinco comigo, né? Ok. É que eu tenho vontade de chamar um montão de gente. Deixei minha ficha aí, alguém traz para mim minha ficha? Ah, beija. Bem-vinda, querida, muito bem-vinda. Nós temos muitas perguntas interessantes. Senta aqui nessa cadeira. Muito obrigada. A apresentadora trouxe a ficha para mim aqui. Me dá beijo. Gente, vocês estão na sala da minha casa, né? Então, vamos ficando à vontade. Papo de menina. E nós temos algumas perguntas que, com certeza, todas vocês queriam fazer um dia. Como cirurgia plástica no nosso meio é algo quase tabu, as pessoas não falam a respeito e, quando falam, ficam com muito medo de abrir o coração. Acho que eu estou na sua frente, né? Da sua luz. Mas tudo bem? Então, tá. E como a gente fala muito pouco sobre isso, e quando fala, fala uma com a outra só, sabe? Vem casa. Mas não conta para ninguém. Mas eu não sei muito bem. Tá, tá, tá. A gente é crente. Não pode falar dessas coisas porque é vaidade. Né? Todo mundo quer perguntar, mas não tem coragem. É verdade isso, gente? É. Mais ou menos? Eu acho que é verdade. Eu conheço um pouco vocês. Então, o que eu fiz? Porque eu sabia que muita gente ia ficar com vergonha, doutora, de pegar o microfone e levantar, ou então ia fazer alguma pergunta que talvez não fosse tão importante para o coletivo. Então, eu estou aqui com mulheres maduras, com mulheres cheias do Espírito Santo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Adriana Félix é minha madrinha de casamento, né, gente? É muito chique isso. Eu estou com uma madrinha de casamento aqui. Pastora Naira é uma doutora em missões. Pelo que a gente está conversando, a experiência de vida dela eu já admiro há muitos anos. E ela está conosco aqui no Profetizando as Mulheres. Eu vou dizer para vocês que é um grande presente do Espírito Santo para nós. Amém? E a Helena Tanura é minha amiga, assim, de cochicho mesmo. A gente conversa o tempo todo, quando está junto, fica assim. Sabe quando você fica conversando com a amiga de perna para o alto na cama? Então, então. E ela tem sido, o que vocês sabem, para a nação, uma professora, uma amiga, uma mulher que tem nos levado mais longe. E nessa tarde, pela primeira vez entre nós, a doutora Fabiana Paula Valera. Bem-vinda. Vamos aplaudir o senhor pela vida dela? Obrigada. Bom, primeiramente, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero que o meu conhecimento chegue até vocês de uma maneira clara, simples, que vocês entendam. Gostaria muito de agradecer de coração o convite da pastora Fernanda, que amo de paixão. E estou aqui para o que vocês precisarem, para qualquer dúvida que queiram tirar. Se tiver vergonha aqui, pode me mandar pergunta depois, tá? A gente vai procurar responder as perguntas para um coletivo, como disse a pastora. Mas as perguntas individuais, depois vocês podem me mandar, tá? Muito bem. Pelo Facebook, pelo Instagram, enfim. Todos os contatos. Como quiserem. Tá bom? E a doutora Fabiana é minha mais nova amiga de infância, para vocês saberem. Com certeza. Sei tudo da vida dela através do livro, viu? Leu tudo e convive comigo há quase dois anos. Vamos lá. Doutora, as pessoas que fizeram gastroplastia e ficaram com muita pele, quando retiram essa pele, essa pele serve para doação? Gente, adorei essa pergunta. Super inteligente. Parabéns a quem fez, porque não tem aqui o nome de vocês. Mas é uma pergunta super, assim, inteligente, pertinente. Infelizmente, bom, primeiro, gastroplastia, para quem não sabe, é a redução de estômago, né? Para quem tem indicação de redução de estômago, aquelas pacientes com peso muito alto, com IMC acima de 40, que tem comorbidade associada, tipo hipertensão, diabetes. Essas são as indicações para gastroplastia, né? Que é a redução de estômago. Então, infelizmente, no Brasil, nós não temos bancos de pele. Porque seria maravilhoso se tivéssemos realmente como aproveitar essa quantidade de pele que é retirada de pacientes que perderam 60, 70 quilos, que é, assim, uma quantidade de pele enorme. Mas, assim, infelizmente, a gente não tem ainda aqui no Brasil. Isso como uma cultura, né? Infelizmente, tem muitas coisas que não aconteceram para que pudéssemos aproveitar essas peles. Então, vai para o lixo, doutora? Vai para o lixo a pele? Vai para o lixo. Pois é, está vendo só, gente? A próxima pergunta tem tudo a ver com isso que nós acabamos de falar, que é o seguinte, após um grave acidente e perda de pele facial, olha aí, acabamos de perder não sei quantos quilos de pele, né? Ok. Exatamente. Existe a possibilidade de reconstrução. Imagina, né? Os escalpelados da Amazônia, por exemplo. As crianças que perdem o couro cabeludo nos barcos a motor, que não tem capa. Existe uma grande campanha para se colocar capa nesses motores. As crianças perdem o couro cabeludo, perdem parte da face. E nesses acidentes graves, doutora, tem como reconstruir? Tem como reconstruir, sim. Na verdade, a gente aproveita a pele do próprio indivíduo hoje, pessoa que sofreu acidente, a criança, enfim. A gente aproveita o enxerto, que é a pele, do próprio tecido da pessoa. Em alguns casos, a gente fica muito limitado na reconstrução, porque, vamos pensar assim, é muito simples entender. Criança não tem flacidez, não tem quantidade de pele doadora suficiente. Então, em alguns casos, seria hiperimportante que tivéssemos bancos de pele, que não temos. E, assim, temos muito pouco, acho que um banco de pele em São Paulo. Mas não dá para aproveitar para toda essa população que necessita. A pergunta, então, a pergunta se refere à perda de pele facial. A perda de pele facial acontece, e muito, em acidentes, não só acidentes automobilísticos, mas também em acidentes de trabalho. Então, a gente também, para essa pele facial, é aproveitado, na grande maioria das vezes, o enxerto do próprio corpo do paciente. E a reconstrução é uma reconstrução que requer tempo. São cirurgias extremamente longas. Acho que vocês já devem ter visto isso na mídia. Tivemos alguns casos de muito sucesso. E, assim, dá para reconstruir, sim, com a pele do próprio indivíduo, mas em etapas. Porque nem sempre nós conseguimos a reconstrução imediata em um tempo cirúrgico único. Então, várias cirurgias, né, gente? São várias cirurgias, dependendo do caso. Quem já fez cirurgia de redução de mama? Perde a sensibilidade nas mamas? Ou nos mamilos? Ou nos biquinhos? Pois é, isso é uma pergunta que sempre me vem, né? Olha, eu tenho pacientes que, vamos pensar aí, em uma percentual de mais ou menos 2 a 3% de pacientes perdem a sensibilidade, mas por uma questão psicológica do que uma questão fisiológica. Porque, na verdade, hoje, a gente utiliza para a colocação das próteses de mama, que são os implantes mamários, a gente utiliza incisões, as cicatrizes, em locais que alteram muito pouco a sensibilidade do mamilo, né? Então, assim, é mais uma questão psicológica. Eu sempre ensino para as minhas pacientes, vamos estimular, vamos usar durante o banho uma esponjinha dessas vegetais, porque a sensibilidade, ela vai voltando, tá? Então, assim, não tem alteração permanente de sensibilidade. Isso vai depender muito de cada uma, né? Estimular e fazer, assim, devidamente o que é orientado. Hum, entendi. Agora nós vamos para uma mais heavy metal. Estamos indo, né, gente? Estou pronta, vamos lá. Estamos indo para cada uma mais, né? Mais difícil que a outra, e eu vou abrir para... Vê se eu sei, né, então? Vamos abrir... Ah, vai ver se sabe. Vou fazer de conta que não sei que tu sabe. Vamos lá. Aí nós vamos abrir para as perguntas aqui no palco. A retirada dos seios realmente é uma forma de prevenção contra o câncer de mama? Essa é boa também, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tivemos isso aí exposto na mídia, né? A atriz Angelina Jolie, ela fez isso porque ela tinha mãe com câncer de mama e ela tinha uma chance muito grande de ter, de desenvolver o câncer de mama. A mãe dela teve câncer de mama com 53 anos, muito jovem. Enfim, ela resolveu, ela optou, né, por fazer retirada das mamas para prevenção. Inclusive, não só a retirada das mamas, ela fez também a retirada dos ovários. Eu acho, assim, a atitude dela é muito radical. Eu acho que realmente não seria necessário ir tão longe, né? Eu acho que toda mulher tem que fazer prevenção, sim. Mulheres que têm, geneticamente, uma chance maior de desenvolver o câncer de mama, obviamente, precisam acompanhar mais de perto com seu ginecologista, mastologista, fazendo exames regulares de cada seis meses, fazendo mamografia. É um pouco trabalhoso, mas eu acho que vale a pena, né? Agora, eu sou a favor, assim, de uma paciente com muito temor, né, que tenha alterações psicológicas com relação a isso. Eu sou a favor, sim, da mastectomia subcutânea. A mastectomia subcutânea é quando a gente retira a glândula mamária e a gente deixa pele e mamilo, né? A gente deixa ali o complexo areolo-papilar, que é aquela parte mais rosadinha, com o biquinho. E deixa também, deixamos também a pele. A Angelina Jolie tirou todo o seio? Ela tirou toda. Ela ficou sem nada? Sem nada. Ela tirou mamilo, areola, ela tirou tudo. Gente, heavy metals. Foi muito radical no meu ponto de vista. Sim, mas sem ter a enfermidade. Agora, me responde. Ela está livre definitivamente? Pois é. Olha, livre definitivamente não. Porque o carcinoma mamário, ele é causado por um gen, né? Então, não quer dizer que ela não tenha mais esse gen. Geneticamente, eles não retiraram o gen, né? Então, ela pode desenvolver o câncer, lógico, com um menor risco, mas ela pode desenvolver em outra parte do corpo. Uma coisa que eu aprendi, assim, há um tempo atrás, com uma pastora muito querida, ela dizia assim, Adriana, eu aprendi que o sangue de Jesus nos limpa de todas as coisas. Então, ela dizia o seguinte, quando eu entro tomar o meu banho, e eu aprendi isso com ela, eu vou me banhando e vou dizendo, Senhor, muito obrigada, porque essas águas vão me limpando de tudo aquilo que não te pertence, de tudo aquilo que o Senhor não tem para mim. Então, e assim, claro, ela faz exames, ela faz o toque todo, que é uma necessidade você ter esse acompanhamento, mas o que eu acho que cabe a nós aqui entender também, dentro disso que a gente está falando, é que aquilo que nós mais tememos nos atrai, né? Sim, uma coisa que nós precisamos viver, e aquilo que a gente tem sido ministrado aqui pelas pastoras, é que o Senhor já pagou o preço sobre isso, já pagou, já levou, já foi. Então, a cada vez que passar alguma coisa dessas pela cabeça da gente, eu acho que isso é essa transformação, essa renovação da mente, é, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor já levou, e aqui não permanece, esse corpo não pertence a essas coisas. Então, eu creio nisso, sabe, assim, então essas coisas radicais, eu fiquei olhando, quando eu vi isso, eu falei assim, tadinha, ela não tem a Jesus. Ela não sabe. Ela não sabe o que a gente sabe. Então, nós vamos, o dia que o Senhor nos levar, nós vamos completas, né? Com prótese ou sem prótese, né? Lindonas, com o apidado, mas assim, sabendo que nós podemos ir saradas, curadas, transformadas pelo poder do sangue de Jesus, e assim, saudáveis. Que a gente, o dia que o Senhor nos levar, seja assim, acabou, filhinha. Você já cobriu o seu propósito, o seu destino já encontrou com o propósito, né? Isso, nós aprendemos também. E você já pode subir. Então, sobre esse assunto, eu queria falar uma experiência pessoal. Eu acabei de voltar da Índia em agosto, eu faço o meu exame todo, como toda mulher precavida, e eu digo para vocês, tem que fazer. Faça. Como toda mulher precavida, eu fazia meu exame anual. Todo, total. Minha ginecologista, uma mulher de Deus, e ela faz do lado da cabeça, planta dos pés. E a mamografia, normal, sempre, todo ano, tudo normal, Naira, tudo normal. Esse ano, quando eu voltei em agosto, eu já tinha feito os exames, e eu não abri. E, quando eu levei para ela, ela, mais uma vez, mais um ano, ela disse, tudo normal, mamografia, tudo normal, tudo normal, Naira. Eu falei, mas tem uma coisa estranha. Eu sou acordada durante a noite com uma dor aguda. E a dor aguda, ela vai, e eu apontei para ela, do local, da minha mama esquerda, até debaixo do braço. Ela falou, isso não é normal. Então, eu já fiz o toque. Você sentiu alguma coisa tomando banho? Eu falei, não. Ela falou, já fiz o toque, mas eu vou fazer de novo. Vamos lá. Aí, eu deitei de novo. Ela falou, fala exatamente onde é essa dor. Aí, eu falei. Ela fez o toque. Ela falou, ei, eu achei algo bem minúsculo. Não acusou na mamografia. Aí, ela falou, bom, vamos para a ultrassonografia. Eu fui para a ultrassonografia. Na ultrassonografia, deu algo pequeno, de um centímetro, e deu behinds 4. Behinds 4 é um termo, a doutora pode falar com mais propriedade, mas é um termo, porque você pode ser um, zero, não é nada. Um, também você pode ficar tranquila. Mas, quando chega no 3, você também pode ficar tranquila, porque é um cisto. Você tem que investigar para ver se você vai ter que fazer uma punção, alguma coisa. Mas, se é 4, é porque não tem um contorno definido. E já era behinds 4. Aí, é a luta da mente e a fé. E a espera, porque tudo é demorado. Numa situação dessa, tudo fica demorado. Para marcar a ressonância, é demorado. Para o resultado da ressonância, é demorado. E aí, é a luta. É uma eternidade. Emoções e fé. Um dia é uma eternidade. Não adianta você negar. Você tem mente, você tem emoções e você tem fé. Você tem que lutar. Degladear. Degladear. Na palavra e tem que ir ao médico. E, assim, porque eu não sou chorona, mas eu fiquei. E aí, o meu marido... Eu fiquei. Aí, o meu marido, que é um grande homem de Deus, ele falou, chora. Mas, eu não posso chorar. Eu tenho que ter fé. Aí, era o conflito. E aí, eu fui para a ressonância. E, na ressonância, continuou o p-rides 4. Fui para o mastologista, que a minha ginecologista indicou. 30 anos de Inca. Tudo é horrível, gente. Aí, você se vê numa sala do mastologista que já tem uma especialidade. Ele é oncologista. Aquilo é um mundo surreal. É um vale que eu já conheci, como ontem você falou. É um vale da enfermidade, que eu já conheci, que eu não queria ir. E, de repente, e aí vem aquele conflito. Mas, eu acabei de voltar da Índia. Eu acabei de voltar do Japão. Estava fazendo tua honra, Senhor. Ali, eu fui falar de guerra espiritual para os pastores na Índia. Quer dizer, então, que o senhor permite... Olha, a cabeça deu um nó. Sim. A cabeça deu um nó. Mas, eu brigava comigo mesmo, porque a fé falava mais alto. Sim. Então, aí, depois da ressonância, eu fui para o consultório. No consultório, ele falou... Naira, eu gostaria de encurtar o caminho. Você aceita fazer uma punção antes de fazer uma biópsia? Falei, sim. Aí, ele fez a punção. O resultado iria sair numa sexta-feira à tarde. Na sexta-feira à tarde, eu tinha que pregar em Santa Catarina. Uau! No aeroporto, eu telefonei para o médico. O mundo das ministras do evangelho. Eu falei, e o resultado? Ele falou, Naira, deu problema na coloração. Eu falei, não. Não, ele está mentindo para mim, porque ele sabe que eu tenho que viajar. Eu falei. Ele falou, olha, eu sou pastora, eu estou viajando. Eu vou ficar o final de semana em Santa Catarina. E eu acho que ele pensou... Me desculpa, você achou isso. Olha as doideiras. O meu marido também achou isso. Tanto que, assim que eu embarquei, ele telefonou. Mas deu problema mesmo? Acredita? Era Deus mesmo. Eu resolvi esquecer. Passar um final de semana como se nada tivesse acontecido, crendo no Deus do impossível. E preguei como se nada tivesse acontecido. E não preguei pouco. Ali eu fui para um congresso de mulheres, onde eu preguei. Sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e duas vezes domingo à noite. E aí o meu marido me telefonando sempre. Como é que você estava? Falei, ocupando a cabeça. Amém. Enchendo a cabeça com a palavra e com a esperança, né? Eu estava bem. De verdade. Eu não estava chorando. Eu estava muito bem. Eu estava no pique com Deus. Segunda-feira, pegando a mala, toco o meu telefone. E era o médico. E aí ele fez um trato comigo. Ele disse, Naira, se eu falar para você que você não precisa fazer biópsia, é porque é positivo. Se eu te disser que você tem que fazer biópsia, é porque é negativo e eu ainda quero investigar. Aí, quando eu atendi o telefone, ele disse, é positivo. Você não precisa fazer a biópsia. O chão saiu. E aí, como disse a Bianca ontem, eu falei, eu preciso voar, mas estou sem força para voar. Quando eu fui no mastologista, ele começou a ir com outra linguagem. Por que eu estou falando isso? Porque ele começou a falar sobre todas as possibilidades. Ele foi muito realista. Falou que o tamanho... Ele falou, primeiro, do milagre. Que ninguém com um centímetro sente dor. Ele falou, não sei no que você crê. Você descobriu muito no começo, né? Muito. Ele falou, não sei no que você crê, mas o teu anjo da guarda estava te cutucando. Falei, não, não é o anjo da guarda. Deus estava me cutucando. Anjo da guarda. Eu aceito. Deus me cutucando, eu aceito. Deus usou o anjo para te cutucar também. E aí, ele falou, não, foi um milagre. Porque dor, você só... Ainda mais que não saiu na mamografia, só o ano que vem já estaria grande. Pastora Naira, desculpa te interromper e te perguntar isso, mas a senhora optou pela mastectomia? Então, passou isso pela minha cabeça. Se é que eu posso te perguntar. Eu não tenho histórico na família. Então, ele falou... O meu marido foi a primeira coisa que ele perguntou. Você vai fazer... E ele falou, olha, eu não sei se eu tenho que fazer esvaziamento de axila ou não. Eu tenho que ver se atingiu o linfonodo ou não. Vou tirar um linfonodo sentinela, mas eu não sei se ele está doente ou não. E ele falou, agora, a proporção, se ele for invasivo, eu só vou ver na hora. Eu falei, então, se você tiver que fazer alguma coisa mais do que o quadrante, que retirar o quadrante, ele falou, pode ser que eu tenha que fazer o esvaziamento. Pode ser que eu tenha que fazer algo mais radical. E a senhora está nesse processo agora? Eu já fiz a cirurgia. A senhora já fez a cirurgia? Já fiz a cirurgia. E esvaziou a mama? Não. Tirou só o quadrante? Ele, de um centímetro, ele foi parar em quatro milímetros. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor! Gente, nós estamos aqui falando de coisas naturais e de sobrenaturais. As coisas sobrenaturais só acontecem com pessoas naturais. Todas nós temos experiências pessoais. Vocês estão sentadas aí, também tem as de vocês, e vocês olham para nós achando que a gente não sangra, que a gente não tem problema, que a gente não passa a luta. Imagina que situação que foi essa. Eu ainda estou com curativo. Tem dias. Tem dias. Foi dia 6 de outubro. Tenha fé. Encare o problema. Crendo que Deus pode te livrar. Agora, nesse caso, doutora Fabiana, no caso da pastora Naira, ela retirou, fez a cirurgia, está nesse processo, nós sabemos que vai zerar. Não vai para outro lugar. Nós declaramos nessa tarde. Amém, mulheres? Amém. Que acabou, que foi até aí, chega. Nós estamos proibindo essa enfermidade de avançar, pastora Naira, sobre a sua vida em nome de Jesus. No caso como esse, doutora Fabiana, quando a pessoa, no caso dela já foi no nível 4, não sei se seria indicado. Quando a pessoa esvazia, ou quando ela tem um nódulo benigno, eu já tive nódulo benigno, a médica não mexe nisso, não, deixa para lá. Quando você tem um nódulo benigno, ou um histórico como esse, há indicação de colocar prótese? Se estiver vazio, acho que por causa de estética, normalmente o médico deve sugerir, não é? Detalhe, eu já tinha a minha prótese. Ah! É, porque eu já tinha feito a minha estética. Você descobriu, apesar da prótese. Duas perguntas, então. Quando tem silicone? Quando tem, vamos falar silicone, não é, gente? Mas, assim, estou num papo tão rebuscado aqui, até parece. Quando tem prótese? Quando tem silicone, é pior para descobrir o nódulo, o câncer, o problema, a enfermidade? E depois que descobre, que faz uma cirurgia dessa, pode ainda assim colocar a prótese, ou é melhor tirar e ficar sem nada? Não, assim, hoje nós sabemos com vários estudos, prótese de mama, as próteses atuais, que são próteses com silicone médico estudado, ele é altamente coesivo, ele não interfere em nada a mama a gerar um câncer de mama. Então, existem estatísticas até que mostram que a paciente com prótese de mama, ela se toca muito mais e ela descobre lesões menores muito rápido e conseguem ter um tratamento muito mais eficaz. É natural que a mulher, depois que coloque o implante, a prótese, ela tenta se tocar muito mais, fica muito mais atenta. Então, isso faz com que, como da pastora, a mulher, ela descubra lesões mamárias muito mais cedo. Eu, como de rotina, eu peço sempre, independente da idade, eu peço para as pacientes que querem colocar a prótese de mama, eu peço a mamografia e peço ultrassonografia mamária. Aí, muitos médicos questionam, mas por que? É muito jovem, para que vai pedir? Bom, eu prefiro pecar pelo excesso, acho hiperimportante. Já tive pacientes que nós descobrimos no pré-operatório, algum nódulo, pode ser B2, B3, né? Mas, eu sempre indico a retirada. Por quê? Se você tem uma lesão que ainda não é maligna, mas que pode se tornar, por que não retirar, né? Eu estou tendo a chance de estar ali com ele na mão, por que deixar? Então, eu acho hiperimportante... É um momento oportuno, né? Exatamente. Já erradicar desde o início. Bom, eu queria te perguntar, eu queria te pedir um conselho para que todas as mulheres pudessem absorver esse conselho, aproveitar esse conselho. Eu sei que você tem muita experiência, inclusive, já te vi negando paciente. Já vi você falando, sai daqui, não vou te operar de jeito nenhum, que está doido, não pode. Qual é o seu conselho para uma geração que cada vez mais quer fazer plástica sem necessidade? Qual é a idade mínima? Quando é que você olha para jovem ou para mulher e diz assim, olha, tem alguma coisa muito estranha com você. Quando é que você rejeita um paciente? Você consegue distinguir o excesso? Porque nós estamos falando aqui entre mulheres maduras, nós sabemos que a vaidade tem limite, a gente estava dizendo ali agora atrás, que não pode ficar nem com cara de maracujá, nem com cara de tamanco, né? Que existem dois níveis, dois extremos terríveis. E você que vive nesse mundo, onde a vaidade acaba chegando mais na sua mesa de consultório, onde o extremo, aquilo que não é necessário, como é que você consegue viver entre esses dois tempos? Isso é necessário? Vamos reconstruir? Isso é para a sua saúde? Ou isso aqui está exagerado? Eu acho bom você voltar para casa e pensar de novo. Qual é o seu limite? Como médica, o que você julga naquela hora para dizer, ok, vou operar esse paciente ou não vou operar esse paciente? Bom, isso a gente só consegue com anos de carreira, com maturidade. Hoje eu tenho 15 anos de cirurgia plástica, trabalho com mulheres, só opero mulheres há 15 anos. Então, hoje eu tenho um cuidado muito grande com isso. As minhas consultas demoram uma hora e meia, às vezes duas horas, porque eu tento investigar muito a parte psicológica. Existem dois pontos, assim, muito importantes. Eu recebo pacientes jovens com 17, 18 anos que ainda não têm uma maturidade para enfrentar um procedimento cirúrgico e, assim, têm na cabeça que, infelizmente, é como se estivesse comprando uma bolsa na esquina. Eu, realmente, esse tipo de paciente, eu nego, sim. Peço a presença dos pais, peço a presença da mãe. Já tive um caso de uma menina linda que chegou no meu consultório e ela queria colocar uma prótese no bumbum, uma prótese de glúteo. E esse caso me marcou muito porque era uma menina muito bonita, com 18 anos de idade. E a primeira coisa, quando eu entrei na minha sala, estava ela e uma amiguinha. A primeira coisa que eu entrei na minha sala, ela já estava sentadinha ali me esperando. Eu perguntei para ela, mas o que você veio fazer aqui? Eu não consigo entender o que você precisa de mim. Aí, ela começou a rir e falou, poxa, doutora, eu preciso de tanta coisa. Eu falei, ah, não acredito. Olha só, Helena. Não acredito, não consigo entender. Mas, vamos lá, o que você quer? Ah, eu quero aumentar o meu bumbum. Quero colocar uma prótese de glúteo. Aí, eu falei, você sabe dos riscos de uma prótese de glúteo? Você tem consciência de quantas complicações podem acontecer com esse procedimento? Ah, não. Então, a gente só vai conversar sobre isso quando você trouxer a sua mãe aqui, na próxima consulta, para eu explicar para você e para a sua mãe todas as complicações que podem acontecer. E aí, vocês duas vão pensar em casa se quer ou não realizar esse procedimento. Agora, deixa eu te perguntar, doutora. Desculpe te interromper. Mas ela tinha a bunda negativa? Boa pergunta, não é? Boa pergunta, não é? Não, eu preciso saber disso, porque eu acho que para uma menina tão jovem querer colocar uma prótese de glúteo, só a gente se for ao contrário. É isso aí. Ela tinha o bumbum negativo? Não, não tinha. Ela não tinha, não era, né, um bumbum grande, mas ela era magrinha. Ela não era mulher melancia, mas... Não, mas era proporcional ao corpinho dela, né, esguia, magra. Quer dizer, para mim, estava ótimo, estava lindo. E é aquilo do exagero. Óbvio, gente, assim, cirurgia é cirurgia. A cirurgia plástica, infelizmente, está muito banalizada. As pessoas acham que a qualquer custo, enfim, no consultório, em qualquer lugar. E não é assim, né? Sempre existe risco. A gente faz... Eu já tenho um protocolo montado, uma equipe que está comigo há 15 anos. E a gente tem muitos cuidados com isso. Quem já foi, quem conhece, sabe. Sou muito criteriosa, né, com todos os cuidados. Então, cirurgia plástica tem que ser feita por um paciente sem doenças, num local adequado. Isso tudo a gente tem que levar em conta, né? E de uma maneira harmoniosa. E harmoniosa, sem dúvida. Não adianta, igual você falou, essa menina, essa jovem, ela tinha, ela era esguia, né, ela era magrinha. Imagina uma menina magrinha, alta. Então, vem assim, de repente... Então, essa pausa aqui para a gente refletir, meninas. Presta atenção. Eu sei que, se a gente fizer uma pesquisa aqui, você pode até esconder, mas 80% vai falar assim, ah, se eu pudesse, eu mudava isso. Ah, se eu pudesse, eu mudava isso. Ah, se eu pudesse, eu mudava, eu mudava, eu mudava. Se eu pudesse, eu mudava. Se eu tivesse coragem ou personalidade, eu mudava. Não é? Beleza. Só que aí, a gente tem que pensar, o que está motivando a gente a querer mudar alguma coisa no nosso corpo? Tem coisas que realmente fazem sentido. Por exemplo, uma menina que tem uma mão enorme, um seio distendido, muito grande, acaba gerando problemas na coluna, e um problema de autoestima. Coloca uma roupa, nada assenta, ela parece ter o dobro do peso que ela tem, aquilo vai prejudicando a autoestima dela. Então, não vamos negar a ciência. Deus deu inteligência ao homem para nos servir. Então, desde que seja feito como motivação certa, como profissional, competente, não é em qualquer... Ah, mas ele cobra baratinho, divide 20 vezes, e te mata na mesa, Bel. É, bonita. É. Vou fazer um ali pro light, ali naquele consultório, sem um respirador, sem nada. Olha, isso é um perigo. Só ali com anestesia local. E Jesus vai me guardar. Ainda fala assim, Jesus vai me guardar. Aí Deus vai comigo, né? Aí fura tudo, o cara sai toda a pessoa. Então, quer dizer, tem toda uma bateria de exames que precedem uma cirurgia, tem um risco, por mais que ela esteja sendo executada da melhor maneira possível, há um risco. Tem que se pesquisar sobre aquele profissional, tem que ter um histórico desse profissional. Ok, e aí sim você vai. Agora, além disso tudo, ainda a gente tem que levar em conta, porque às vezes é um problema tão irrelevante, gente. E que o que está te motivando é a revista. É Hollywood. É a novela. É isso que é padrão, gente? Esse não é o nosso padrão. É a paniquete. É a paniquete que está te movendo. Além do quê? Tem o advento do Photoshop, né? Exatamente. Que engana a gente pra caramba. Pois é. Não chega a gente com o impossível lá. Qualquer uma de nós aqui, gente, pode ser capa de revista. Ah, é? Chama uma boa maquiadora. No meu celular. Entendeu? Põe o Photoshop, põe as poses ideais, as roupas ideais, a maquiagem, o cabelo, você fica linda, maravilhosa. Tudo truque. Pega essa aí, acordando de manhã, que é igual todo mundo. É, é, isso aí. Agora, então a gente tem que pensar nisso, na sanidade. Não adianta querer resolver por fora o que está errado por dentro. Deixa Jesus te curar por dentro e se você tem uma necessidade real, procura um bom profissional, faça a coisa direitinho, faça a coisa de acordo. Ô, Helena, não tem dinheiro, não. Aí vai a próxima pergunta, doutora. Vamos lá. Olha, outra divulgando aqui pra duas mil mulheres. Para nós, réis mortais assalariadas. Que vende livro pra viver. Me conta. O negócio é caro, é? Fala a verdade, não mente não. Ai, meu Deus, olha a saia justa. Essa pergunta não estava na minha ficha. Quantos anos eu vou ter que juntar o meu dinheirinho pra fazer a minha plástica? Bom, questão de valor, isso existe aí uma enormidade no mercado. Então, o que eu oriento? Cada profissional tem o seu valor. Eu tenho uma equipe grande, já trabalha comigo há muito tempo. Eu tenho um anestesista que eu confio, e sim, muito. Ele é intensivista, além de anestesista. Obviamente, eu tenho uma equipe cara. Eu prefiro pra ter respaldo. Ele tá desanimada por quê? Você é filha do dono do Ouro da Prata, gente. É, isso aí. Calma que eu vou contar a benção, calma. Corta o dinheiro do sanduíche, que já facilita a cirurgia plástica e ainda ajuda a grana. Exatamente, não vai engordar. Vende o livro da Helena. Então, mas eu queria que vocês pensassem uma coisa. O barato pode sair muito caro. É, verdade. Eu opero em hospitais que têm infraestrutura. Se a gente precisar, eventualmente, numa emergência, graças a Deus, nunca precisei. Mas, se eventualmente precisar, eu tenho ali pro socorro do meu paciente. Doutora, eu vou te apertar um pouquinho mais. Ai, senhor. Meu Deus, eu tenho que chamar a gente. Senhor, que eu ajude, né? O povo quer saber. O povo quer saber. Vamos supor, analisa meu caso aqui, doutora. Meu Deus, ela tá em consulta, gente. Vamos supor que eu queira dar um up nos meninos. Hum, sei. Vamos lá. Sem prótese. Sem prótese. Só voltar e ir pro lugar original. Sim. Antes dos quatro filhos, né, Helena? Precisa de... É, antes dos quatro filhos. Não precisa me dizer a cifra exata, mas em torno de... Ui, Patrícia, em torno de quanto? Não, olha só. Deixa eu defender. Não, peraí, gente. Não, não. Olha só, gente, olha só. Existem... Vamos e venhamos. No seu caso, o seu caso é meio sobrenatural, igual o que aconteceu com a gente aqui no Profetizando. A história da doutora Fabiana é muito linda. Ela veio do interior de São Paulo e ela venceu na vida com muito esforço, estudou sozinha. A história dela é linda. É. E nós nos conhecemos num momento desse em que eu estava com uma pastora do Profetizando e debaixo de uma necessidade muito grande. Eu não estava nem pedindo nada a ela. Eu estava desabafando a resposta. Oi, oi. Oi. Até porque eu achava que não tinha como ajudar essa pastora. Porque ela havia feito uma redução de estômago e ela tinha perdido tanto peso. Ninguém queria operar ela, gente. É um paciente de risco, não é, Fabiana? Sim. E nós estávamos almoçando. Eu e ela... E eu cuidando desse caso. E eu falei assim, Ai, Fabiana, não sei. O que você acha? A pastora está lá nos Estados Unidos e tudo. Você sabe da recessão. Você sabe como é a vida de pastor. A gente vive de oferta. Vive de livro. É assim mesmo. Eu não sei o que fazer com ela porque ela tem uma redução assim, assim, muito severa, muito importante. Fabiana olhou para mim e falou, Traz ela para o Brasil agora. É, isso aí. Pastor. Então, o Espírito Santo, gente, ele conduz cada profissional de acordo com a necessidade que a gente tem para manter vivo. Aleluia, glória a Deus. Então, o que aconteceu? A pastora veio. Fabiana operou a pastora toda. Glória a Deus. A equipe dela, nem sei se a pastora pagou a equipe dela só. Isso aí é detalhe. Mas a pastora não tinha nem direito a silicone. Ela acordou de silicone, gente. Foi um negócio louco. Gente, olha só. Ela não gosta de conte isso, não. Eu estou aqui desobedecendo ela, mas acabei contando, porque existem vários casos. Me dá, Fernanda. A gente ganha tanto, né? Eu digo, eu sou tão abençoada, ganho tanto. Por que não dar de volta para vocês? Se Deus tem o propósito, Ele proverá, meninas. Amém. Vai encerrar, me dá, me dá. A garota é apresentadora do Clube 700, até em inglês, quer entrevistar. Na minha sala de visitas. Olha só, é hora da Helena começar a cantar. A pregar e tudo. E eu queria aqui encerrar o nosso papo de meninas, agradecendo muito. Muito, que pena. Mas a gente quer fazer mais, né, gente? Porque, olha só, tem muita coisa que eu queria perguntar à doutora Fabiana. E eu queria que ela estivesse aqui no próximo Congresso de Mulheres. Vocês gostariam? Eu acho que é pouco tempo. Ah, eu estarei com certeza. Adorei também. Você vem e está com a gente? Com certeza. Porque eu quero dizer que eu admiro todas vocês. Eu tenho essa preocupação pela saúde de vocês. Eu acho que a gente tem que fazer o exame de mama, né, gente? Vamos fazer todo mundo agora. Vai, todas as mulheres. É isso aí. Levantem os bracinhos. E vamos tocando. A partir da axila, vai tocando toda a mama. Não esqueçam de sentir também a axila. Tem que sentir, né? Olha a história da pastora. Então, vamos lá. É muito importante. Fora daquele período menstrual, tá? Porque é um período que a glândula está alterada, está mais inchada. Aí não adianta. Olha, eu quero contar um negócio bem rapidinho para estimular os jovens que estão aqui. Como a pastora disse, eu vim de uma cidade pequenininha do interior de São Paulo. É uma cidade de 13 mil habitantes, mas me orgulho muito de dizer isso. Meus pais de uma classe média baixa, que só podiam dar aquilo que foi para formar os filhos, né? E, graças a Deus, conseguiu, conseguimos. E é isso que eu quero dizer. Tudo que você deseja, peça. Peça a Deus. Vocês vão conseguir. Porque eu fui em muita luta para estar aqui hoje. Foram 12 anos de estudo. Vim de uma cidadezinha pequena, como eu disse, para uma cidade que, assim, para chegar aqui foi muito difícil. para me adaptar à nova vida. Mas a vontade era tanta que estou aqui, me sinto privilegiada por estar aqui, por exercer bem a minha profissão, com dignidade. E eu queria dizer isso para vocês, que tem vontade de alcançar um sonho. Ah, mas é impossível fazer medicina. Não é, não. Nada é impossível. Eu tenho certeza que quem quer, consegue. Aleluia, gente. Amém. E com certeza, Deus vai levantar muitas médicas aqui no nosso meio. Amém? Quem recebe essa palavra? Muitas médicas. Olha, eu quero agradecer demais a vocês todas. Pastora Naira, a senhora foi, assim, de uma generosidade tão tremenda de abrir a sua vida conosco, de contar o seu testemunho de fé, seu milagre. Nós estamos muito honradas com a sua presença aqui. Nós declaramos um novo tempo sobre a sua vida. Pastora Adriana, a senhora é uma mulher de fé, cheia do Espírito Santo. Essa palavra que a senhora liberou sobre nós ficará todo o tempo na nossa mente, na hora do banho, né, gente? Vem sobre mim. Tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Aleluia. Helena, não vou te despedir agora, porque a gente ainda vai ficar aqui no mistério. Vocês vão me aguentar um pouquinho mais. Doutora Fabiana, eu quero te agradecer de todo o coração pela sua amizade tão espontânea. Fabiana não conhecia o nosso universo, não conhecia a gente, e ela cuidou de mim num momento tão especial, quando eu tive que cuidar daquela hérnia, né, gente? Lembra que eu contei pra vocês? Fiquei parada. 60 dias, ela me aturou. Eu sou muito manhosa, gente. Eu sou muito fera com o microfone na mão, mas na hora que eu tô deitada, eu sou uma chata manhosa. Socorro, doutora Fabiana. Ai, doutora Fabiana. E ela me aturou e me cuidou. E eu quero te agradecer, o carinho, o seu carinho, o carinho de toda a sua equipe. Seu marido, Beto, que tá aqui nessa tarde. Obrigada, Beto, você é uma bênção. Patrícia, você é um amor também. Me atura, que é uma beleza. Me aturam, né? Todos eles me aturam muito lá. E eu quero glorificar a Deus, porque hoje nós podemos falar de coisas tão relevantes no nosso universo feminino, de maneira clara, sem dogma, sem religiosidade, sem... Ai, mulher evangélica não pode falar de plástica. Crente... Jesus vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula, amém? Olha, eu quero agradecer, hein? Eu quero agradecer a pastora Fernanda, quero agradecer a vocês, todo o carinho. Foi maravilhoso estar aqui, espero voltar muitas e muitas vezes. Amém. Então, agora, a doutora Fabiana está empossada como a médica que vai responder nossos assuntos. O que, menina? Telefone dela? Meu site, meu Instagram, toda hora, minha amiga, você vê lá, tá bom? Se eu entrar no meu mundo, lá, tu vai achar a Fabiana, ela tá lá com a gente, tá? A outra já tá pensando no silicone, ó. Pensou rápido, falou assim, marido, eu tô aqui na conversão. Gente, esses maridos vão acabar comigo, hein? Vão dizer que a ideia foi toda minha, ó. Tu assume tua ideia. Querido, Natal tá chegando, querido, Natal tá chegando. Querido, Natal. Queria tanto te dar um presente, meu amor. Queria tanto te dar um presente. Vamos encarar a vida de frente, amor. Muito obrigada. Você tava falando, eu te interrompi. Não, era isso. Só pra agradecer mesmo. Amém. Pra mim é enorme prazer estar aqui com vocês. Amém. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada, Fabiana. Obrigada. 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 Obrigada.